Vamos mostrar os gols do Santos, falando da molecada, o Santos revela o jogador pra caramba e a molecada hoje mostrou a competência de novo, vamos ver. Sid Clay na bola, escanteio pro furacão. Sid Clay alçou de canhota na área, sobe o Cleberson pro gol. Gol! No Atlético Paranaense! Gabriel na jogada individual, ele é muito habilidoso. O Gabriel pro Geovânio, posição legal, passou, vai pintar o gol, Geovânio! Gol do Santos! Vem o Santos com o Leandrinho, bola com o Geovânio, o Gabriel pede na área, Geovânio, autor do gol, Geovânio, tocou o Gabriel! Posição legal, gol! Gol! Gol do Santos! Vem o Santos, Lucas Lima, ele tem na área o Gabriel, tem o Geovânio, tem o Sarginho, Vitor Ferraz vem chegando, Lucas Lima, com o Vitor Ferraz, fez o cruzamento, Geovânio, olha o gol! Gol! Gol do Santos! É o quarto gol do Peixe aqui na Vila! E é gol dele, do garoto, Vitor Bueno! Lucas Lima, encontrou o Vitor Bueno! Lindo passe do Vitor, Lucas Lima, de novo com o Vitor, pode pintar o segundo dele, e tocou o gol! Gol! Gol do Santos! E é o quinto gol do Peixe na Vila! Mais uma jogada do Vitor Bueno! Ele tocou para o Geovânio, que entrava livre! O Geovânio entrou com bola e tudo! Agora o Peixe tem cinco! O Atlético Paranense tem um gol! Geovânio! Ajuda! Bom, a vida é assim, o Santos era o favorito e tal, no final da história, o Santos ficou sem vaga na Libertadores. Decepção, Godói, ou não? Ou o ano do Santos merece respeito? Decepção, decepção! Ele ficou só com o título paulista, né? E pela campanha que ele fez na Copa do Brasil, e no próprio Campeonato Brasileiro. Talvez um aumento de opção de colocar a equipe, ou da equipe render num determinado jogo, acabou ficando fora das duas competições, e principalmente na Copa do Brasil, onde era favoritíssimo, né? E não jogou tão bem no segundo jogo, e deixou de conquistar o título no primeiro jogo, desperdiçando tantas oportunidades de gols, quando poderia ter feito um placar melhor. E no segundo jogo, realmente, a equipe não jogou o suficiente, e é uma decepção. Decepção, decepção técnica e decepção financeira, né? Porque a receita seria bem melhor pro ano que vem, se tivesse conquistado a vaga da Libertadores.